No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse amaciante de roupas Você vai precisar de 2 litros de água 500 gramas de creme, então eu vou pegar metade desse creme e vou usar, você pode usar o creme da sua preferência 500 ml de vinagre de álcool, então vai o álcool inteiro 80 gramas de bicarbonato Uma colher para mexer, pode ser a colher de sua preferência Vou colocar tudo no balde e vamos começar Coloco o creme Mais ou menos metade do pote E mexo ele para dissolver Acabei pegando o fouet para dissolver, porque como esse creme é mais consistente, ele não estava dissolvendo só com a colher de pau Coloco o vinagre, toda a embalagem de vinagre Vou adicionando o bicarbonato aos poucos E mexendo O certo é mexer mais devagar, porque eu estou um pouco descontrolada Para não formar espuma Senão ele ferve e aí não dá certo, gente Então é bom você mexer com bastante calma mesmo Adicionando aos poucos e mexendo Olha só como ficou o meu, ele ficou bem grosso Na verdade ele ficou assim um pouco espumado, porque as meninas ficaram batendo com o fouet Vários tempos, agora eu vou esperar a espuma baixar para poder Guardar certinho nas garrafas Cortei uma garrafa pet para servir de funil E vou colocar o amaciante em outra garrafa de 2 litros Essa receita rende 4 litros de amaciante E ficou assim, espero muito que vocês tenham gostado Um beijo